Oi pessoal, tudo bem? Helene Francis Cato e mais aulas do web da Mago. Gente, tá sabendo da novidade que a Mago lançou? Ai, não acredito, não tô acreditando. A Mago lançou emoções uma mais deliciosa que a outra. Coco, baunilha, leite, limão e pão de mel. Gente, são simplesmente sensacionais. Geralmente eu não faço esses bolos mais simples, né? Mas decoração com pasta americana, não é verdade? Você que acompanha meu canal, então resolvi fazer, sabe aquele bolinho da tarde? Saboroso. Ou aqueles para você dividir com seus vizinhos, porque o cheiro vai invadir o negócio. Exatamente esse bolo que eu fiz hoje. Hoje nós vamos começar, porque vão ser duas aulas, tá? E de repente mais algumas aulas no decorrer dos meses. Hoje o bolo vai ser de coco. Bolo super simples, delicioso e saboroso que você pode fazer ainda, exatamente, ainda hoje. Vamos lá fazer então bolo super fácil, saboroso de coco. Bora lá fazer. Gente, hoje nós vamos ensinar a fazer um bolo de coco. Delicioso e nós vamos usar essas emoções novas da Mago que vocês vão amar. Pense em algo maravilhoso, pense em algo saborosíssimo. Exatamente são essas emoções. Por que são, Helene? porque tem vários sabores. Coco, baunilha, leite, pão de mel, limão. Gente, simplesmente são sensacionais. E estou aqui nesta aula online para te ensinar a fazer um bolo super, super, super fácil de coco. Não é? Então partiu aquele bolinho que dá para comer à tarde, né? Fazer, comer. Ai, que delícia. Então vamos fazer. Todos os ingredientes estão aqui, estão na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Para facilitar a vida de todos. Nós conseguimos fazer este bolo no liquidificador, né? Porque tem gente que não tem. Aí você vai perguntar, mas eu posso bater na mão também, Helene? Pode. Então você consegue também fazer aí na sua casa, na mão, tá bom? Batendo aí com o seu batador. Vamos lá, gente. É tudo muito simples. Nós vamos usar pouca quantidade de cada ingrediente, ok? E o que vai dar um plus no negócio é o leite que eu saborizei de coco. Mas eu posso usar o leite de coco, Helene? Óbvio que pode, mas como eu quero trazer para você, esta opção da emoção demorou para a gente misturar ela no leite e ficar delicioso, na verdade. Então esta é a opção que eu estou te trazendo. Fechou? Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou começar a usar, colocar os ingredientes aqui dentro do copo do liquidificador, que fica muito mais fácil para você aí de casa acompanhar, tudo bem? O vídeo ele fica mais fluido do que passar todos os ingredientes. Aí a pessoa vai falar, oh my God, como o vídeo é longo? Não, não, não. Nós vamos fazer um vídeo bem curto e bem objetivo. Aqui no copo do liquidificador, nós vamos adicionar devagar, né, os ovos. Vou colocar os líquidos primeiro, porque é muito mais fácil. E também não fica aquela coisa enroscada embaixo do liquidificador que a gente não gosta. O leite já saborizado. As quantidades, eu já falei aqui, mas não custa nada repetir, estão na descrição do vídeo. O leite, óleo, e neste primeira batidinha que nós vamos dar, eu vou colocar o açúcar. Eu gosto de luíde primeiro aí, mas por frescura minha, não coisa que tipo, nossa, eu preciso seguir isso. Se você esquecer e você bater tudo de uma vez, não tem problema. Mas eu coloquei os líquidos e o açúcar. Eu vou bater um minutinho, dois no máximo. Depois eu vou adicionar o coco, que é o que dá todo o borogodó do negócio também. Porque nós estamos potencializando o sabor e colocando o leite saborizado com a emulsão de coco, mais o coco ralado. Então, gatinhos e gatinhas, o negócio fica powered, perfeito, tá? E aí, ó, aqui pra vocês darem uma olhadinha, a emulsão de coco da Mago. Maravilhosa, amo, já amo, já tá um perfume nesta casa de coco que você não tá entendendo. Imagina quando ele estiver assando. Oh my gosh, adoro. Vamos lá, então? E um fermentinho básico por último, fermentinho básico por último, que nós vamos colocar na nossa misturinha. Vamos lá? Então vamos bater. Como eu já disse, então aqui eu vou fechar e vamos bater só um pouquinho. Ainda ele batendo, o que vocês vão perceber? Vou tirar aqui a tampa. Por que que eu parei? Porque eu tô gravando e tô explicando, tá? Mas mesmo assim na sua casa, enquanto está batendo, você pega o coco e coloca aqui, ó. Ok? O coco e a farinha. Nós vamos bater só um pouco por causa da farinha, tudo bem? Vou bater um pouquinho aqui, aí você vai perceber que eu vou parar de novo e vou colocar o quê? O fermento. Tudo bem? Vamos acompanhar? Então demorou. Então é nóis. Agora, fazendo. Se ele tá um pouco grosso, mistura, para, obviamente, mistura. Tá bom? E volta a bater. Então pra ir, pra não ir na sua cara. Feito? Ótimo. Então, falei que o bolo é rápido, gente. Quando eu falo que o negócio é rápido, ele é rápido. E o que vocês vão perceber que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou pegar uma forma redonda, que eu vou colocar também o diâmetro dela aqui embaixo na descrição, ok? Vou pegar o que eu amo, que é o solta fácil, né, Mago? I love solta fácil, né? Muito prático. Pra gente, apenas detalhe, hein, peoples. Se o fogo aqui tá cesto, nem tentem, vai dar B.O., vai dar problema. Então, fora, né, longe de fogo, você vai achacoalhar e apenas, apenas, aplicar aqui, ó. Simples. Então, você não precisa untar, você não precisa fazer nada. É só usar esse desmoldante, que eu amo, gente. Isso daqui virou meu queridinho. Não consigo mais viver sem ele. Você viu que é algo muito rápido de fazer, né? O bolinho fácil, hein? Você pode fazer. Chegou aquela visita aí do nada, assim, meu Deus, e agora lascou? Ah, você já apela pros sabores antes da Mago. E você consegue fazer, não é verdade? O cheirinho que tá de coco aqui tá sensacional. O forno está pré-aquecido em 180 graus, sabe? E, mais ou menos, isso depende de forno pra forno, né? Obviamente. Como tá, está no teu gás aí, não é verdade? Agora está no fim. Aí o negócio ficou um pouco mais complicado. Aí, média de forno, 45 minutos. Quando eu sei que tá pronto, Elaine? Quando você espetar o palito e o palito sair seco, ok? Tranquilo, fácil e exatamente esse bolo que a gente quer aprender, não é verdade? Então, é isso. Vou levar lá pro forno, 45 minutos, eu vejo você. Até daqui a pouco. Bolo sem cobertura é um pouco estranho, não é? E você acha que eu não ia fazer uma coberturinha básica pra gente colocar em cima desse bolo? Com certeza que sim. Mas antes disso, deixa eu mostrar algo pra vocês. Porque demorou muito menos do que eu pensava. Hum, sério. Na receita original, hoje em dia que demorou muito mais tempo, sei lá, acho que o forno tá muito bom, tinha demorado mais ou menos, em média, uns 40, 45 minutos. Lembra que eu disse pra vocês agora há pouco no vídeo? Mas, fiquem em paz. Sabe por quê? Hoje, sei lá o que aconteceu. Sabe quanto tempo demorou? 20, 25 minutos. Olha isso, ó. Feito aqui. Lindão. Pronto. Então, 20, 25 minutos. Então, tá vendo como é muito louco o forno? A gente fala mais ou menos. Mas, pô, tem uma diferença enorme, né, Elaine? 20 minutos. Olha, nem essa eu entendi. Mas, eu tô passando pra vocês aí essa diferença absurda de minutos, exatamente, porque, né, vai que o gás tava no final. Por isso que demorou 45 minutos. vai que sei lá o quê. Mas, né, bora lá, então. Fazer a nossa cobertura, só se for agora. Cobertura é boa? Com leite condensado. Eu tô com leite condensado. Aí, eu vou colocar aqui em uma panelinha aí boa, que vocês têm, que geralmente vocês fazem brigadeiro, né? Tem um pessoal que só faz, só faz, se for com fundo grosso. Fica melhor? Obviamente que fica melhor, né? Ela, ele cozinha mais rapidamente, fica tudo, ó, delicioso. Mas, não tem? Eu tô fazendo numa panela tradicional, tá? Pra você, de caso, fazer junto comigo. Não tem desculpa. Uma colher de sopa, literalmente, eu peguei uma colher aqui de manteiga, ou margarina dele, de que seja sem sal. Vamos ligar o fogo e começar a fazer o nosso brigadeiro. Aí, você, de casa, pode estar me perguntando, mas tem um ingrediente aqui, ó. Você não usou. Eu tenho um ingrediente também que eu já vi na descrição, também você não usou agora. Não usei mesmo. Este é o creme de leite, eu usei, né? Meia latinha, meia caixinha de creme de leite, realmente, eu não usei nesta hora. Mas, eu vou usar, tá? Não acha que eu esqueci? Não, eu não esqueci. Temos? Temos sim. Aqui, você vai ficar mexendo, por quê? Gente, brigadeiro branco, olhou, queimou. Principalmente, quando nós estamos fazendo com uma panela que o fundo não é grosso, então, consequentemente, corre um mega super power risco de queimar. Começou a ferver, eu abaixo um pouco o fogo. Por quê? Muito bem, não sei o que respondeu. Gente, mexe aqui. Mexe, mexe, mexe. Você viu? Começou a querer? Olha! Mesmo desta maneira? Mesmo desta maneira? Foi uma boa deseja. E o que importa aqui, gente, é ele ficar delicioso. Maravilhoso. E sabe? Enquanto eu estou fazendo, eu vou focar. Gente, vocês vão me contar o que vocês estão fazendo aí na casa de vocês de combinação com esse bolo de coco. Então, combinado? Vocês podem escrever no comentário. Ai, eu adoro. Ai, Elaine, eu fiz o meu com X coisa por cima. Ai, Elaine, eu mandei um brigadeirão. Aqui, ó. Está vendo? Esses queimados. Daqui a pouco eu tiro. E eu diminuo mais ainda o fogo. Adoro quando dá beão vivo. Adoro. Só que não. A gente tira na mistura final aqui, tá bom? Aí, quando ele começa a cozinhar, com o mocinho aqui, aí ele para um pouco de causar. O que ele começa a causar bastante é naquele momento que ele está saindo do muito líquido para o grosso. Não, que não vai queimar aqui. Bobeia para você ver. Vai responder o zap zap. Vai. Aí vocês vão ver ainda o B.O. que dá. Aqui o negócio é o seguinte. Eu não quero um brigadeiro muito consistente, porque ele vai ser uma cobertura, certo? E ainda vamos colocar o creme de leite. Então, vem para cá. A gente salva. O que tem salvação, a gente salva. O que não tem, a gente lamenta e tenta usar para outra coisa. Se não tem, tem que jogar fora, descartar. Viu aqui, ó, o ponto que está começando a desgrudar? Está vendo aqui? Está panela? Aí você vai desligar. Vamos peneirar para mostrar para vocês como que a gente pode se virar aqui com o nosso queridão. Então, vamos lá. Às vezes você vai falar agora, putz, vai virar uma meleca só. Espera, respira. Coloquei um potinho aqui, gente, com a peneira. A peneira eu peguei uma média que eu tenho, então não tem uma peneira tão grande. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou vir em etapas, tá bom? Peneira e o creme, está vendo? Às vezes vai passar uns, dois, vai, passei isso, olha. Mas, pelo menos, os mais grossos não vão passar, tá bom? Maiores, lembra, a gente consegue tirar eles sozinhos. Caso tenha um outro. Aquela coisa, assim, lisa, absurda, né, que vocês queriam ver, vocês me perdoam, não rolou? Não rolou. I'm sorry. Mas, olha aqui a peneira, gente. O bel. Estão vendo o bel? Ficou aqui na peneira. Glória a Deus. Ai, gente, dá uma raiva, mano. Bem, vai ficar algo não muito claro naquela coisa. Esses daqui, ó, põe num potinho. Como? Que é tentar salvar o creme. Esse brigadeiro você venderia, Elaine? Óbvio que não, né, povo? Deu problema? Deu. Então, tentar encaixar ele em alguma outra coisa. Falei, o que dá pra encaixar? Bem, o que não dá? Tchau. Panela com fundo mais fino? É exatamente isso que acontece. Por isso que é essencial. Algo que é legal de investir é não estar numa panela com fundo mais grosso. tá, Elaine? Mas não tem. Você tem uma panela de pressão aí na sua casa? Faz não. Quis facilitar, né? Tipo, quis mostrar por... Eu faço uma panela com fundo grosso. Eu acabei me lasquendo. Mas tudo bem. Nem liga o povo senão eu vou ficar doidinha de pedra aqui na aula e eu não quero. Né? Fica chateada. Oh, my God. Me lasquei. Não. Teme de leite, gente. Time, temperatura, ambiente. Tá? Não me inventa de colocar ele gelado. Eu estou usando o creme culinário. Ok? E misturamos. O brigadeiro ainda está quente? Exatamente, gente. Eu acabei de tirar do fogo. Nem teve um corte. Tirei do fogo, peneirei e já estou aqui, ó. Misturando. homogêneo lindo da galáxia. Seria legal e todo branquinho? Seria. Mas olha, como é esse crato. Vamos dizer assim. Vamos lá, então, desenformar o bolo e colocar a calda e um tchananã por cima. Gente, este bolo que eu fiz aqui é um bolo caseiro, beleza? para você fazer na sua casa e tudo mais. Mas, se você quiser deixar algo muito, né? Nossa, que loucura, profissionalzaço e tal, este brigadeiro já não serviria. Tá bom? Fica muito atento nisso. Se é algo profissional, não vale esse brigadeiro. Tá? Vai ter que ir muito menos fogo alto, panela, grossa e tudo mais. Combinado? Senão vai dar problema. O bolo está aqui. Ele está morno. Agora é a hora do drama, né, gente? Dá um medo. E eu vou colocar ele assim, lindão. Por que eu quis colocar em um prato mais simples? Vai, que você encontra em qualquer lugar. Porque tem gente que fica muito chateada a gente colocando aqueles pratos lindos e, às vezes, não é a realidade da pessoa. Ela não vai conseguir tê-lo, não vai conseguir colocar. Então, vamos no simples, bonitão. E olha o cheiro. Tá uma delícia. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês, tá bom? Vem cá, então, com o nosso creme. E eu vou colocando ele aqui, gente. Olha a dificuldade. Nenhuma. Não é? Não tem dificuldade. Aliás, olha a dificuldade. Olha a falta de dificuldade pra não estar fazendo isso. Não tem. gente, é muito fácil. E além de saboroso. Helena, eu não gosto de coco. E agora? Faz de leite, vai. Tem essência na mágoa de leite? Ai, Helena, tive um plano. Então, eu vi que tem uma emoção de limão. E se eu fazer isso com limão, eu saborizo o leite, né, com limão. E faço de limão e aqui em cima desse brigadeiro rola umas raspas. Vamos adoramos. Gente, sensacional. Só sei te falar isso. O negócio vai ficar bom. Eu só acho que você poderia me mandar um pedaço pelo correio. Né? pelos motoboys aí. Manda um pedaço aqui pra casa, tá bom? Que eu quero provar. Pode ser massa de leite. E aí você cobre, né? Como eu falei com brigadeiro e vai ficar uma delícia. Lembra aquele coco que nós usamos? Então, coco ralado na massa? É ele mesmo que eu vou colocar aqui. Por cima, ó. Ai, gente, pelo amor de Deus. ver se tem condição um bolo desse igual essa aula aqui tá sendo no começo da semana. No começo da semana já começar desse jeito é muito bom, né? É uma delícia. O que que vamos fazer agora? Cortar o nosso bolo e ser bem do prato que você tem na sua casa porque nós vamos finalizar esta aula da marca. gente, tá macio. Tá macio que eu vou te contar, people. Olha aqui, ó. Olha a situação. Olha a situação. Até o colômbio de amos comemoração é dos vizinhos aí, ó. Já batendo, quebrou na parede querendo me pegar aqui em casa. Olha, tem uma coberturinha, ó. Ele coloca, né? Brigadeiro branco é o meu preferido. E você acha que eu não vou colocar um plus aqui nessa cobertura? Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar? Pelo amor. Com essa tem mesmo colher, ó. Cheia de brigadeiro branco porque nós gostamos tipo quase nada. Nós vamos provar este bolo aqui. Chegou a hora que eu adoro quer provar. Gente, olha, mais cobertura que outra coisa nessa vida porque cobertura é vida, né? Agora já. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo bolo morno. Gente, me conta aí no comentário. Isso aqui está com... Ainda bem que eu vou andar à noite, viu? Vou fazer uma caminhada. Está completamente delicioso. Está muito bom. Gente, faz na sua casa. Faz, por favor. Meu Deus, que delícia. Está até passado agora. Mas, se você gostou desse vídeo, se você gostou de aprender a fazer essa massa de bolo, massas saborizadas com os emulsificantes da Mago, dá um joinha aí no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e outra coisa, people, te espero no Insta. Yes, baby. Festool by Eleni Francisca. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima aula. Beijo. Beijo.